Música Eles querem ver o fumeiras, eles querem ver o fumeiras em campo mano, eu vou fazer o que? Eu vou entregar o que eles querem? Vai Crazy, vai, fala, critica, vai viado, critica, vai Vai, critica, 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 critica Crazy não fala palavrão, fio, eu sou crente Aaaaaaah Para, eu entendo o oco aí, meu Aaaaaaah Para, uma hora dessas Crente do rabo quente, esse cara tá te chamando aqui, Crazy Esse Crazy dá muito E no SLT, você tá de volta, vai Menguinho, que Menguinho Nossa, ele abriu sua live aqui, você tá calvo, hein, mano Acabou, né, gato, você tá metendo o louco, você tá metendo o louco, para, você tá metendo o louco O Neymar é calvo também, pô, os melhores jogadores Só agora você puxando o cabelo pra baixo Então, mano, aonde que tá calvo? Não é que tá calvo, ele tá despenteado, mano Tá despenteado, fiado, onde que tá calvo, mano? Aonde que tá calvo? Mano, deixa pro povo aí da live desse, se você tá calvo ou não tá, tá ligado? Os caras comentou assim, se o Crazy jogar bem, você vai ter que pagar uma do job pra ele Foi os caras que comentou ali Você não é da igreja, pai? Você não é da igreja? Por isso que eu falei, rapaz Eu sou da igreja Cara, eu era crente hoje? Você não era crente? Eu sou da igreja É um falso profeta É, eu tô vendo aí esse crente aí, hein Vamos lá, rapaziada Primeiro jogo do Fumeiras contra o Chupas FC, hein? Que isso, mano Ô, chuta aí quanto que vai ser a partida Chuta aí, rapaziada 3x0 pra nós, que hoje nós tá com torcida Hoje nós tá com torcida Mano, primeiro, hoje nós tem o Ancher, que é viciado em FIFA E segundo, hoje nós tem torcida Eu faço gol Só que talvez seja contra, tá bom? Velho, tu não chapa não Você tem que jogar bem, mano A torcida do Fumeiras é nervosa Nossa, a torcida do Fumeiras é nervosa, ó Você tá maluco Mano, é com alma Esse time é com alma Esse time é com alma Ô, essa porra desse gato no meu ouvido Mano, eu tô ficando puto, desculpa Desculpa, mano Eu tô ficando muito puto Rapaziada, chuta aí Quanto vocês acham que vai ser, hein? Eu quero saber, eu quero saber Eu quero que a... Mano, tem um gato Passei Nossa, eu tô muito lagado Ah, não, Cris Não começa, não Tô atrás, tô atrás Tem eu, tem eu Tem eu Tem eu Aqui, ó Começou Joga na área Mas eu sou baixo Esse é o problema Putz, eu tô acostumado com o meu boneco do Pro Clubs, viado Esse meu aqui não é igual, não Agora que eu me lembrei Mas esse é o Pro Clubs Não, mano Tomamos Aê, ó Não, não Não, não é do Pro Clubs É do outro negócio lá Do modo carreira Olha os corneteiros ali, ó Já tá falando que nós é horrível Já tá Cabeça é o pai, mano Tem jeito não, mano Lá em você, pai Tamanho do cara O cara tem 1,70 Você quer tocar no alto pra ele Mas ele tá pedindo bola aérea, pô Aí segura o meu Ele falou Eu, mano Pede, pede, pede Nossa, o Sukuna Nossa, o Sukuna é muita bola, tá Ó o pai Calma, calma, calma Toma essa bola aí Relaxa Ó, devolve aqui Nossa Se passa é de gênio, mano Se passa, galera Se eu tivesse dois, voa Toma, então Toma, toma Se eu tivesse duas, voa Quer dizer Ó, dois portes na área Dois portes na área Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui na meia-lua Na cabeça aqui do nosso zagueiro Aqui Ai, meu Deus do céu Ó, tamo família hoje Tamo família É o gatinho, mano Que tá me influenciando aqui Eu tô ouvindo o gatinho na minha orelha É louco, mas com alma Com alma Ó, nós tem zagueiro, tá Nós tem zagueiro, né Uou Tô aqui, tô aqui Pede pro bot Nossa Crazy Nossa Ai O cara foi embora O cara foi embora, tá Dormiu ali Pô, o time dos caras é completinho, mano Também É Acho que o time dos caras tem todos os jogadores, mano É, mano Só não tem dois zagueiros Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Que isso, Rinas Faz o básico, Rinas Faz o básico, irmão Vamos Fulmeira Fulmeira não é só um time Fulmeira é uma família, mano Você não toca, né, viado É proibido tocar Porque, mano Aqui não dá Você toca pro bot, viado Mas você não toca pra mim, mano É porque ele tava te fechando, pai Quebra, quebra Pode quebrar, pode quebrar Calma, calma Calma que é nessa Calma que é nessa Deixa eu, deixa eu dar Quem tá como capita Eu Pode par Pode par Tamo junto, aliás Ele só queria saber quem que era o capitão Ô, o gatinho faz quando os caras seguem, mano Os caras feijam Os caras feijam Ele perdeu a bola Calma aí, eu pego Eu pego, eu pego Não, vai devolver Não, não 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 Não, eu vou parar, vou parar Vou jogar sério agora A partir de agora é sério Vai, vai, vai Tem passando Tem passando Vou passar lá em cima Aqui eu ganho, caralho Aqui eu ganho, caralho Não vai arrumar nada Ô, lô, lô 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 Eu não arrumei nada, mano Eu não arrumei Tocando na minha mão, não Bagunça, sou eu aqui Não sei bater falta, não E eu faço o que? Você sabe, caralho Levanta nada, levanta nada, levanta nada Confira em mim, confira em mim Tudo nosso Nada deles? Sim Eu vou virar de bicicleta, tá? Calma aí, paizão Calma aí que eu vou meter com efeito essa chapada, tá? Nossa, eu dou nele Nossa Esquece Nossa Ai, quase, mano Quase, foi no capítulo ainda Nossa Aí é nóis, aí é nóis, aí é nóis Aqui na frente é nóis Pressiona, pressiona Não é por nada não Mas a nossa formação tá muito ruim Depois tem que arrumar, né, mano Tem Tá ruim zona, né Tá muito ruim a nossa formação Eu ouvi o nome do cara? Calma aí, mano Toma É Não, tá foda, mano Tá foda, tá foda, tá foda Os caras tá deixando eu brilhar, mano Pô, daí é caixa Daí é caixa, hein Eu confio, hein Eu confio, hein, mano Nunca critiquei, velho Confio muito Não tô impedido, hein Eu tô pra chutar aqui também Mas quem tá chutando? É o Crazy? Puta, errou Meu Deus Nossa Foi mal Quem é o Gabriel escantei? Não, mas é esse que eu dei aqui, ó Não, pode confiar aqui, ó Tamanho desse homem também Na cabeça do 4 aí, ó NOOOOO É FUMEIRA É FUMEIRA É FUMEIRA É FUMEIRA É FUMEIRA É demais Cê é louco Voltamo, voltamo Voltamo pro jogo já, irmão Voltamo, hein Gola na raça Gola na raça Gola na raça Gola na raça Não, os caras Gola na mão do Neymar Mostro aqui Oxi Oxi, oxi Ficou louco E aí, Antir? Ô, cê é contratação nova, hein, Antir? Tem que mostrar serviço Esse é o Kilo, pô É o quê? Esse aqui, ó Esse é o Negão, ali, ó Esse é o Negão Ah, cê é o Negão ali? Ele é cabelo verde, Antir Cabelo verde Ah, ele é bom Ele é zagueiro, mano Agora que eu vi Já ganhou aí, Presida Boa, boa, boa Tô passando lá em cima, Presida Tô lá em cima passando, Presida Tô marcado demais Tô muito marcado Os caras tão marcando o crack, né, mano? Não tem como Tô lá em cima, lá em cima Ó, Presida Bolão, pai Nossa, bolão, pai Oxi, quem é, Yahweh? Nossa É o Unscher, né? É o Unscher não É o Unscher, não É o Unscher? É todo mundo, tá? Não, não É o cara que fez o nosso gol ainda, mano Ele trabalha no silêncio, mano Gostei dele Ah, deu só risadinha Ai, foi mal Fácil de gênero, hein? De Bruyne? Pô, os cara é foda, tá? Os cara não é fácil, não É que tem muita gente, né? Tem muita gente, mano O time dos cara tá quase completo, velho Só não tem dois zagueiros e um goleiro, pô Pô, juro por Deus, mano Se eu souber arrancar esse gato, mano Passou, Presida Nossa, passou lá em cima, ó Passou lá em cima Toma lá, toma lá Tô aqui Ai, caralho Nossa, vou dar uma batalha aqui, ó Era tchon, tchon, tchon Quê? Tchon, tchon Nem eu, pai? Nooooh Eu liberou a sogue Pera lá, gente Pera lá, gente Pera lá, gente Caralho Eu acabei bola Eu acabei bola Liberou a sogue, mano Você é louco, eu achei Vai fazer também, mano Aqui é eu Aqui é eu Calma, calma, calma Tá chegando aí Pega a bola, pô Pega a bola? Ué Viado, eu tô aqui Você não pegou? O fumeiro tá entrosado, hein Que isso, viado? Ô, louco, claro que foi, viado É meu jeitinho de tocar Jeitinho? Pega, pega É meu jeitinho, mano Aí é nóis, tira essa bola Pelo amor de Deus Boa, boa Você é louco, esse cara joga de terno, mano Parece que tá morto Caralho Então é muito desgraçado, mano Acabou Um a um Um a um Demorou Tem fumeira ainda Tem fumeira ainda Tem fumeira Semana que vem Vamos pro Morumbi Vamos Semana que vem eu quero ir Não, semana que vem não Semana que vem é Palmeiras Não, semana que vem não é Morumbi não, mano Peraí Não, Libertadores é quando agora? É semana que vem É semana que vem mesmo? Puts, semana que vem eu vou, véi Eu quero ir no Morumbi Na volta do Libertadores Quero muito Ele já tá aí, né Começou Não, oxe, eu tô armando o time, pô Sou meio campo clássico Crazy Porra, que balão Que balão impedido Nossa, porra O pai é gênio Outro, 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 outro Bora Vai, 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 outra Outro de cabeça, vai lá Vai lá Nossa, esse mano aí, ó Tem outra, tem outra Deu bom, deu bom Tem outra aqui atrás Tem aqui atrás Tem aqui atrás Vai, vai Fazer O goleiro dos caras Entrou bem nesse segundo tempo, hein, mano Mas aqui é nóis, ó Na cabeça do pai, ó Golazo Você é louco, pai Quase O Carlos nunca mais Vai poder cobrar esse canteio Depois de hoje, tá? Você é louco, pai Eu pôo em passe, mano Ó, tô passando Tem eu O Crazy gosta de dar na cabeça O que é isso? Gente, errei o passe aqui sem querer Foi mal Faz aqueirão Faz aqueirão Ô, ô, louco Ô, louco Tem eu aqui, ó Tem eu aqui Caralho, cê não gosta de mim mesmo Foi falta, foi falta, pai Meu jogador tava parado Porque foi falta Na próxima o gol te vai, hein Ah não, ah não Ah não Cheguei, cheguei Vai chegar o monstro Tô lá embaixo Vira tudo Meu presida Que tapa, meu presida Ah, foi mal, foi mal Tá suave Mano, tô aqui, tô aqui, tô aqui Nice Toma Ai, se passa, paizão Nossa, se passa, mano Se passasse, mano Se passasse, ia ser tipo, mano Garçom de... Nossa, sai, né Sai, 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 Bob Sai, Bob Que pariu Ô, Bob foi limpo ali, mano Vendido esse goleiro, hein, mano Primata É o Bob Marley, mano É que o Bob Marley no segundo tempo Ele volta, né Daquele jeito É, daquele jeito É igual o Sofú, mano Ó, é difícil jogar contra esses caras aqui Porque eles têm muita gente, mano Tipo, eles marcam muito individual, tá ligado Sim, mano Ó, a ponta Aqui é a ponta Que eu não tô conseguindo jogar, mano Tem esse gato na minha orelha também, mano Olha, eu tenho três aqui em mim também, ó Nossa, senhora Cari, que isso Um all chance lá sozinho Não é possível Eu vi o chance lá sozinho, pai Quase, mano Os caras estão a montagem Ó, ó, vira tudo Vira, vira, vira Vira ele Ó, balão Faz, faz Faz Ó, moleque ruim Filha da puta Moleque ruim, mano Não acredito, viado Dá uma pancada Ele é chutar fofo Nossa senhora É louco, parça Porque o jogador tem tudo em skill e debliss Que não tem em chute, viado Nossa, tem aqui Tem aqui Não toca pra ele, não Toca pra mim, viado Ah, eu Quebraram eu Ó o jogador que pediu o passe aí Ó o jogador que pediu o passe Limpei e tentei chutar Você não sabe chutar Bom dia, Gabigol Eu vou tocar Eu vou tocar Você pra quê? Não sabe todo Acorda Nossa, Gabigol Nossa Ô, Bob Marley Ô, Bob Marley Ô, Bob Marley quer muito A gente entregar um gol, né, mano Bob Marley tá foda hoje Bob Marley tá foda Fala pro Crazy Que o Mangiro Sano Falou que ele é péssimo Toma Olha o passe que eu dei Péssimo Eu não vi Eu tava vendo o chat Não, eu falei péssimo Não, eu falei péssimo Não, eu fui o chat Faz o gol aí, meu parceiro Virei, 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 virei Eu vou dar outra assistência aqui Só pro chat aí Dá na cabeça, Curzio Eu sei que você gosta Você é louco, mano Eu tô com a pressão do chat inteiro Nas minhas costas, velho Ó, ó Sim Ah, me respeito Tô louco Ô, por que teu boneco é uma mulher? Tu é mulher? Agora que eu não perguntei Eu não perguntei até agora, velho Tu é mulher? Não Não? Por que teu boneco é mulher, então? Tá bom Pode ir, tá bom Ah, tá Que isso, o que pediu? Que isso, time? Jorge, fui eu, veado Mas ali, qualquer um acertava esse passo É que eu só fumo É que eu só fumo Depois que volta Ele perde uns dedos Não, o bot me deu Tem dois comigo aqui, hein Marca, marca Tô marcando, tô marcando Ó o nosso presida fora do canto Viado, é que eu tô É que eu confundo meus bonecos às vezes Nossa, quase que eu pego ali Peguei aqui Pegou mesmo? Então tira, tira Olha pra frente, vai pra frente Ai, sim, passe, hein, viado Ali era a bica Ali era a bica Ali era a bica Foi mal, mano Mas tá jogando bem, viado Você for perceber o gol dos caras saiu do seu pé E o nosso gol saiu do seu pé também É louco, nunca, Jacaré Na área, na área tem Na área tem Isso, boa Tem do outro lado Tem do outro lado Tem do outro lado Nossa, crazy Vira Vira e dorme desse jeito aí, né Pelo amor de Deus Ah, não tem como, né Ô, louco Desse jeito aí Vira e dorme É na frente, né, mano Cara, essa porra desse Gol, gente Foi tudo estratégia Foi tudo estratégia Foi tudo estratégia, relaxa Tá bom, tá bom Mano, eu confio no filmeira, viado Nunca vou cornetar esse time Desculpa se eu já cornetei vocês em algum momento Fora o Crazy, velho O Crazy corneto Que isso, por quê, mano? Ah, você é tipo Neves pra mim Vira tudo Vira Vira Vitor com a bola pra mim Pelo amor de Deus Não, agora é gol Agora é gol, agora é gol Agora é gol, de cabeça é gol Tem nosso... Ó, ó, ó Os caras tão ligeiros Tá todo mundo indo na lagueira lá Tá todo mundo indo nele, velho Gente, o cara tá lindo Rapidinho, rapidinho Tô voltando Rapidinho o quê? Nada, eu não pedi o quê? Antes eu dando posição pra caramba Antes, eu não fui eu 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 Eu fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Dando posição pra caramba Ele tá impedido Ah, é Que complica, né Nossa, foi quase, hein, Xandes Foi quase Foi quase Foi muito baixo Calma, viado Ô, pelo amor de Deus Não pode tomar um gol no finalzinho, não, velho Pelo amor de Deus Ai Cadê o Bob? Bob, é o nome do guerreiro Nunca desconfiei do Bob, mano Ele fez uma boa defesa Ele sempre faz uma boa defesa, né E, né, tira o Crazy, por favor Mano, eu não sou o capitão, não, mano Nossa Os caras são horríveis E o Crazy é bom, mano Crazy não é ruim, não O Crazy é bom O Crazy cobra um escanteio Dá um O Crazy cobra um escanteio bacana O que é isso? Você tá contra o nosso progresso, irmão? Oxi Você falou gol pros caras? Você ouviu? Mais alguém ouviu isso? É, pra zicar, é, pra zicar Vem, Bot Tô lá embaixo Ah, Bot Olha o jeito que o Zibot tocou, mano Esse Neymar aí não corre, né, mano É, eu e os gatinhos no meu ouvido, mano Nossa, lá embaixo Lá embaixo, lá embaixo O Crazy Nice, Crazy Olha o Rhinos Passei já Não, tá pedido Ah Eu tava voltando de posição Ah, você pediu bola, né, mano Eu tô ok Eu sou um cara generoso, né Eu não pedi Eu nem pedi a bola O time todo falou Olha o Rhinos Eu fui, né Eu sou a Maria Vai com as outras Falou, mano Eu gostei dessa resposta, mano Ó o Bob, ó o Bob Calma, calma Calma, calma Cara, o Bob, o Bob, o Bob, mano Ô, os cara tá tingando muito, tá, o Crazy Mano Nós vamos roubar a bola, vai ser contra-ataque e gol, diabo Não tô zoando Nossa senhora Aí vamos pegar aí, vamos pegar aí Peguei isso Ó, ó, ó Ó Ó o Rhinos Ó o Rhinos, tá sozinho Peraí, peraí O Rhinos tá muito impedido, velho O Rhinos tá muito impedido Tá muito impedido Mas ele tinha aquilo, ele tava antes de meio de campo Antes do meio de campo, antes do meio de campo não tem impedimento, mano Quê? Antes do meio de campo não tem impedimento Tem não? É sério? Não, era abri a bola Caramba, eu não sabia, viado Nem eu sabia Não, calma aí Boa, boa Calma, tira essa bola não Ok, foi falta Ah, liberou o açougue aí, seu juiz Caralho, eu não sabia disso, velho Que antes do meio de campo não tem impedimento Bolão, tá? Tem não Ah Ah Primeira do dia, primeira do dia É, não, mas foi falta, foi falta, não acabou não, oxi Oxi, lá atrás É, o cara quebrou Só rifa, só rifa Que rifa, caralho Olha eu Rifa Calma, calma, os caras É, aqueles que querem que acabe o jogo, eles tão felizes com o empate Mas o Fulmeiras não, vai outra Olha aí o melhor em campo aí, corneta mais aí, tropa do chat, é nóis, pô Respeita Mano, por favor Vai mudar agora Por favor, saiu a próxima partida Saiu a próxima partida Não, saiu, vai entrar o gol, vai entrar o gol Meu Deus do céu Volante, é Eu joguei muito mal nessa, tá? Ué, você não vai não, você é volante? Não, vou não, pô, sou no ataque Ah tá, você falou o volante Ô mano, que porra de gato é esse? Calma aí mano Tá pô, cana, minha orelha esse gato Ah, não sei tirar não, vai ficar Ô, muda a formação do time do Fulmeiras Muda aí, por favor Ó, o Akashi Semjura aqui, mandou aqui Fala pro Crazy que o Mamagira é infinitamente melhor que ele Manda o Crazy tomando Por mim, na moral Ene, vai ter x1 mano Ene, você é craque de bola dentro e fora do campo Ene, se ganhar eu compro a camisa do Fulmeiras Ô louco, ó, já temos gente pra comprar um merchandise do nosso time Ô, troca aí Crazy Tem que lançar, já, tem que lançar Ô, troca aí Crazy Não, eu digo, troca a posição, vem pra baixo ali Ah não, sim, é que eu tava arrumando a primeira formação E nesse tu ganhar eu dou O quê? Putz, mano, vixi, caralho Será que vai ficar onde, uma flor? Eu, fica ali na frente ali Ele, ele, ó, ó, já tem canto, ó Ele, 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 a fulmeira Ô louco Você é o craque, tá na mão da biqueira O Frost mandou, pô, o Frost Ó, o Fulmeira tem canto, mano E os caras tá cantando, mano Essa é meia ofensiva não, Presida? Música no vídeo de Finaf, tá babela aí Mas é essa aqui, ó Os caras, se fosse famiga, camisa do Flamengo, compraria Pô, é fulmeira, mano Que flamengo, mano Não é nem Flamengo, nem São Paulo, nem nada Aqui é fulmeira Nós tem até canto, ó a torcida ali, ó Caxalotones Caxalotones FC contra fulmeiras Esse aí dá ar, hein Cadê, será que é a fúmeira que vai aparecer? Fulmeiras teve em crise recentemente também, né? Não, é que o fulmeiras tava sem jogar recentemente, né? A gente teve que convocar hoje aqui pra nós O elenco tava rachado, mano Tava a perder o vestiário, lesões aí A gente teve problema com a galera que chegou da Europa esses dias Pessoal que chegou da Europa aí, rachou Deu uma rachadinha no elenco, né? Mas agora só com o Neymar, que o Neymar vai resolver esse jogo, mano Ó, o Nevezinho voltou querendo demais Oxe, voltou Ó, rapaziada, ó, papo reto Pode parar de me dar uma esculachada aí no chat, mano? Caralho, os caras tá falando que eu seria reserva de tudo que é time, mano Ó lá, ó o Goute E aí, Goute? Toma, vai, toca aí na bola aqui já Ih, travou o Fico, mano Ô, louco, aí não Travou no desvano Não, você não falou isso Eu de novo isso Eu não vi isso Eu não vi isso, os caras vão atacar agora Você não falou que travou, né, velho? Travou no desvano Pelo amor de Deus Segura essa bola aí Nesse cara tá aqui não, mano Destrava Tá com nós Tô do outro lado, mano Ô, 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 nossa Pênalti, pênalti Não, foi falta Foi falta, foi falta, foi falta Foi falta foi boa, foi muito bem mano peguei, chuta Neves, chuta o penalty o penalty deixa, deixa comigo duvidaram do homem ele fez o que, cavou o penalty ali Neves, pelo amor de Deus é o Neves, Neves Neves chuta essa porra no gol, da uma bica é fumeiras aqui é fumeira demais que é fumeira demais paizão sofreu o penalty, não deixa fazer não deixa fazer não, é nóis boa meu zagueiro joga lá em cima Neves, joga lá em cima joga lá em cima Neves foi mal, foi mal pressiona, pressiona boa garoto hoje ele ta com a estrela hoje ele ta com a estrela ele entrou, ele entrou bem viado eu vou abrir live todos os dias só pra ele jogar assim mano não é eu acho que é a live mano nossa, porque pediu essa bola vai, vai, pega foi falta, foi falta os cara ta quebrando vermelho, vermelho vermelho, os cara bate demais esse dai foi pro vestiário mais cedo se quiser tocar aqui eu chego chutando você ta jogando igual o Bobby Charlton ele ta é mano golaço ooooh tocando fumeira que gol isso aqui é uma seleção, não é uma seleção é uma família é uma família o nome do seu personagem é jushin? o louco vai, vai, pega, pega os cara ta trolando oi, to desarmando até bomba viado peguei faz ele oxi, não chutou, não chutou não chutou viado, ele parou ai é nois hein quebra, pode quebrar, pode quebrar não aceito, eu não levo gol pra esse time ruim não o louco então toca a bola aqui na frente vai o pai passando ta ai, lá no golte lá em cima tem eu também bolão pai aaaah aaaah rapaziada, esse aqui nós estamos bem demais tá mano o negócio é começar a abrir ooooh lá em cima lá em cima eu toquei lá em cima pai aqui o jogo é bugado ué, puida não pra mim mano o louco eu mirei lá pai to ligado que eu errei um golzinho ali e tal mas nossa aaaah ele parou de correr mano desistiu da vida esqueceu de tocar ele é bom né mano essa morra pelo amor de deus joga mais com nós eu vou ficar parado aqui pra descansar ô louco rapaziada ô louco rapaziada não deixa desmerecer o fumeira não quebra quebra, quebra, dá no meio deixa desmerecer o fumeira não deixa desmerecer o fumeira não aaaah ta ganhando de 2 a 0 aqui, aqui eu já quebro vambora Neves, vambora Neves ai caramba ô louco tem um aqui em baixo de novo tem um aqui em baixo, tem um aqui em baixo Crazy pelo amor de deus toca uma vis pra mim aqui atrás era pro Neves fazer de bike mano carai virou carnaval esqueci, foi mal aqui, aqui, aqui ah carai viado, você me odeia mano toca pra mim uma vez viado olha lá a merda que você fez ai graças a Deus é o Bob é o Bob você é louco, eu to pagando todos os pecados mano o cara não toca pra mim uma bola mano sumi aaah ai quase pegou ainda ele prefere tocar errado pros caras de tocar pra mim mano é louco, esse daí era pra você só que os caras interceptaram hum porra o Bob ta embaçado hoje o Bob ta muito bem o Bob ta muito bem o rapaziada a gente ta tomando pressão pra um a menos mano ae vambora ó Neves nossa que bolão redondinha redondinha essa ai peguei relaxa tem eu ganha em boca ai você não vai tocar pra mim nunca né era pra você pai você não vai tocar pra mim nunca né pode falar ele que roubou seu passe ó eu virou ó eu não vou falar nada eu não vou falar nada eu não vou falar nada eu tava ali dando posição pra chutar você olhou você viu puta que pariu ai viado você viu você viu você viu eu dando posição viado você viu eu dando posição você não tocou pra mim mano você é louco você é louco você é louco aonde mano você ta com síndrome de ataque hein mano nossa que bolão ai sobrou ta vendo Crazy eu toco a bola eu toco a bola viado ah gol de cabeça agora é gol de cabeça é dele nossa zagueirona lá ó é meio errado era pra você antes foi mal não deu mano o cara é muito alto ô gente só temos o Satoru Gordô e o não sei o que que é o outro um monstro aqui só fuma viado só fuma eu não perdi uma dessa nossa não adianta é louco no meio tem dois eu sei então toma nossa noooo uooooaaa ai viado eu vou abrir live todo dia pra jogar com você né você joga bem na live eu to aqui gem viado ele joga mal todos os dias E hoje ele tá jogando muito, viado. É porque ele não quer ver. Mano, eu não sei, mano. Eu acho que ele fazia na maldade. Nossa, o que que passou direto ali? Aqui em cima. Só fazer, agora é seu, mafo. Ah, ele tocou muito forte. Então, o Nevis faz hat-trick, né? É, então, mas ele faz hat-trick, pô. Leva a bola pra casa. Já fez, não, Zé? Esqueceu? Ah, não. Bolão. Ai, meu Deus. Meu personagem tá com o pé de... Olha o Satoru fumou, viado. Nossa seleção tá foda hoje, mano. Lá em cima tem também. Bolão faz hat-trick. Ele nunca fez esse pivô. Ele nunca fez esse pivô. Eu tô aqui. Quem tá jogando é seu primo, né? É teu primo, né? É teu primo, né? Não é ele que tá jogando, é o primo. Ó os cara, Bob Shalto ou Neves. Só o tempo tirar quem foi melhor, viado. Hoje ele tá embaçado. Lógico que sou eu, né, cara? Ele nunca fez esse pivô, mano. Ele nunca fez esse pivô. Cê é louco, é 4x0. É fumeira demais, rapaziada. Vamos embora. Esse jogo cabe 7, hein? Ô, vamos meter um 7x0, depois a gente faz um 1, só pra... Vamos. De contra ainda, só de zoeira. É, só assim, óbvio. Do Neves ainda. Do Neves, um. Do Neves, do Neves. É, cê tem que fazer os gols, viado. Tocar estrela, né? Cê é louco, ó. Ó, a torcida lá, ó. Fumeira, Satoru bolou. Que isso, mano? Com a torcida é diferente, né? Com a torcida é diferente, com a torcida é diferente, mano. Com a torcida o bagulho é outra pegada, mano. Ó, ó. Vai brincar com o golte não, pô. Com a torcida o bagulho virou outra coisa. Tinha no fato de ter um gato, mano, pingando no meu ouvido, tá tudo muito bom, mano. Ô, Satoru gordou tá foda, ô. Satoru... É gordou. É Satoru bolou, viado. Aqui, Neves. Neves, golte. Nossa, crack! Vira tudo, Inno, se quiser. Nããããão. Eu toquei muito mal. Vira tudo, velho. Eu ia virar no Enem, mano. Você ia o caralho que cê ia tocar pra mim, do fim. Óbvio que eu não ia. Eu ia fazer tudo. É, o caralho que cê ia tocar pra mim. Vai se fuder que cê ia tocar pra mim. Cê não toca pra mim uma vez. Ó, eu aqui, ó. De novo, de novo, de novo. Ó, tô... Repenido. Só fazer, é o seu, é o seu. É o seu. Ai, golente. Ele não catou uma, viado. O meu ele catou, mano. Beleza, foi bom, foi bom, foi bom. Pô, menos escanteiozinho. Outro de cabeça. Cadê o zagueiro lá? Tá lá, o Neves lá, junto com o zagueiro, pô. Aqui, ó, eu de novo, Rinas. Ó a torcida do Fumeiras tá no chat, tá? Perdeu. Aqui de novo. Ei! Filha da puta! Como um viado! Ó, esse goleiro tá de marcação, mano. Não é possível, tá vendo a live. Imagina, é bot. Tô passando aqui de novo. Tem eu aqui. Atrás, atrás. Tem eu aqui passando. Só fazer agora. Outra chance pra você. Ui! Nossa. Dá três chutes no gol. Joga na área ou toca? Vocês que sabem. Toca, toca, toca. Vou tocar aqui, ó. Rinas pediu. Toca eu de novo aqui, Rinas. Eu viro uma bike, se você forcar pra mim. Juro por Deus, eu juro por Deus. Eu vou jogar na área. Ó, Rinas. Cagou tudo em você também. Ô, o meu carinha é o padão em passe e o Rinas forçando lá, mano. Ah, que eu acredito no meu potencial. Caralho, ó. Três chutes ao gol só meu, mano. Boa! Cê é louco, o Bob tá embaçando hoje. Bob Marley tá fazendo uma partida do cacete, mano. Bob Marley é melhor que Bob Schalter. O que é isso? Ah, isso com certeza. Ô, 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 aí é nóis, aí é nóis, aí é nóis. Tá fazendo graça, quebra, quebra. Poxa, faz graça, quebra, caralho. Olha lá. E é os botes dos caras ainda, mano. Não, não é os botes não, é os caras, é os caras, é os caras. Não, teve o bot, o bot fez isso também. Tira, tira a lancha. Calma aí, velho. Nem sozinho na outra ponta. Calma, velho. Tem que correr aqui, calma. Tô tentando, mas tem dois caras aqui. Calma aí, peguei a bola, relaxa. Toma. Boa. Passei lá, passei lá, passei lá embaixo de novo. Ô, o Nii, o Nii vai bagunçar aqui. Tá suado. Cês não tem noção, quão difícil é, viado, jogar com um gato na minha orelha. Vira tudo se quiser, tá? Nossa, crazy. É louco, é se passe aí, eu não sou perdido. Ô, 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 vou ter que se posicionar mal, não queria dizer nada. É louco. Bote de olada. Ah, até aqui na live os caras estão mandando o rebolo, mano. Puta que pariu, esse bagulho pegou mesmo, mano. Os caras estão, ô, eu nunca mais uso o bagulho o rebolo no Minecraft, né? Ô, nossa. Aí é nóis, relaxa, nós temos... Nossa, o nosso zagueiro, mano. Esse zagueiro eu represento o fumeiro. Esse zagueiro é muito fumeiro, mano. Ele é muito fumeiro. Aí é nóis, aí é nóis, hein, time. Fatiada, pai. Mas aí eu não chego, não. Nossa, eu tava na frente dele e ele virou o jogo. O único jogador no contra-ataque que tava marcado, mano. Alguém tem que tocar pra mim, né? Pelo amor de Deus, ninguém toca. Impedidaço. Tava muito, viado. Impedidaço, tava pra caralho. Não era pra tocar de primeiro, eu ia voltar já. Poxa, essa bola ainda saiu não, mano? Que louco, o Neymar, fio. O Neymar não marca assim, não. Ah, mas o meu marca. Esse é o especial. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Tá roubando, tá roubando muito, tá roubando muito. Passou a mão em nóis aí. Pressiona, time. Quebra, quebra. Se a gente der chapéu, quebra. Deu chapéu, quebra. Dá no meio, dá no meio, fumeiros. Ó lá, ó. Sai sozinho, os caras é ruim, né, mano? Os caras é ruim, tem como não. Picoqueiro, picoqueiro. Ô, eu acho muito engraçado. Os caras no meu chat estão mandando comandos, caralho. Eu nem sei como configurou isso, mano. Aí começou a graça dele, ó lá. Tava demorando. Tava demorando pra começar. E eu jogando com um gato pifando na minha orelha, mano. Vira aqui, meu zagueiro. Bolão. Aí, pra você. Joga a outra, gente. Joga a outra, Golt. Ele voltou, ele voltou. Tem inteiro, tem inteiro. O Golt, eu acho que o primo dele jogou, ele fez alguns gols e devolveu. Qual é, cara? Bob! Ah! Fecha o gol, não tem como. É o Bob, paizão. Ah, eu dei 6 de sinalização, pô. Pode quebrar, pode quebrar. Mano, esse gato tá acabando. Eu vou quebrar esse cara, mano. Eu vou quebrar esse cara. Eu vou quebrar esse cara de fundinho, o gato. Mano, você não tá entendendo como tá... Nossa, adianta lá na frente, zagueirão. Tá morto. Tá morto ali, mano. Não, o Preg não tá morto, não. Ele tá bem, só não deu pra correr mesmo. Era ali pra ter... Bob. Boa, Bob. Tirei o gol, era o Bob. Nossa, que partida segura do Bob. Que partida do Bob, tá, mano? Eu sei que se a gente errar, tem o Bob, mano. Vai lá. Nossa. O que foi? Ah, eu te dividi uma bola. Você não dividiu a bola. Não, foi o Capita, relaxa. Nossa. Nossa senhora. Mano, esse time aqui é uma... Ó, 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 ó. Eu te dei várias assistências. Pô, filha da puta. Eu vou me bater, mano. Eu vou me bater, velho. Eu vou me bater, eu juro por Deus. Vai você aí, parceiro. Eu vou me bater. Ui. Ah, mano, não acredito que eu ia esse gol, mano. Pô, velho, eu não erro esse gol. Pô, a live tá me nerfando. Eu não erro esse gol, eu juro por Deus, mano. Eu não erro um gol desse, mano. Por isso que eu tô... Não, dá pra você puxar mais, pô. Então, é, dá pra eu ter feito com calma, mas ali era de primeiro de qualquer jeito, mano. É tua. É minha onde? Oxi. Oxi. Tá bom, né, gente? Aqui eu pego. Dara, dara. Toma aí, ó. Eu sou assistência, mano. Ai. Eu sou assistência, mano. Meu bagulho é assistência. Vambora, vambora. Aqui tem, aqui embaixo tem. Alguém caiu. Meu boneco tá tonto. Tô travado. Agora o contra-ataque no Satoru Bolô, ele tá cansado, né? Não, relaxa. O Satoru Bolô tá lá, velho. Ó lá, viu? Canção de domínio, toma. 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 Moriu. Cara, se o Lost ganhasse ali... Se ele ganhasse ali, era embaçado. Nossa zagueira, mano. Nossa zagueira, mano, ali. Não vai tocar no canal errado. Mano, eu te odeio, mano. Eu te odeio, velho. Eu te odeio, eu te odeio. Ah, mas eu dei assistência, né? Eu dei duas também. Pô, acho que esses caras estão deixando nós ganhar, mano. Você tá dando muito, mano. Eles são muito ruim, pô. Então, não é possível, mano. Eles são tão ruins. Eu na frente. Do outro lado tem, de novo. Vou tocar. Agora você viu que eu não explico pra mim. Apertei pra tocar. Viado, eu erro o gol. Eu dou assistência, pelo menos. Mas eu não brinco desse jeito, mano. Sei lá o que, porque eu sou o Neymar, mano. Desvira o Neymar aí, por favor. Vira o Bob Shalto. Eu vou virar o Pelé, mano. Vira o Bob Shalto. Aí tem que fazer gol, né, cara? Aí, ó. Ela tem mil e poucos gols. Aqui eu ganho. Nossa, olha lá no outro lado. Neves. Faz, Neves. Oh! É a anti-trick dele. É a anti-trick dele, pai. É a anti-trick dele. Eu falei, mano. Eu sou generoso, velho. Eu tô aqui com gols mesmo nesse jogo. Eu sou garçom. É quatro gols. Eu sou garçom. É pôquer? É pôquer já? Eu sou garçom, viado. Ó, leva a bola. Leva a bola. É pôquer? Nesse, eu vou fazer um vídeo de FIFA. Coloca fomeiras e blue. É o blue lock do FIFA. Ó, vou botar esse título que o cara mandou aí no chat, mano. Nag the best. Já dá próximo, né? É, vamos próximo. Já dá next. Ó, mais assistência lá no pai. Quem foi o segundo melhor do time? Critica ele. Critica ele aí, ó. E aí, Crazy? Ó, louco. O outro foi o melhor da partida, pai. Ó, o Saturno bolou ali. Eu quero bater mais de três gols desses caras aí. E nem expulsa o Crazy do time. Me coloca no lugar. Meu nome vai ser mamagira. Crazy, quita do jogo, é, Crazy. A torcida do Fumeiras tá gostando de você, não, Vieto? Ah, não tem problema, não. Eu sempre soube jogar na pressão. Ah, caralho. Ô, louco. É, Crazy. A torcida do Fumeiras tá quente ali. A torcida tá ligada que a torcida do Fumeiras é o que move nós, né? Na minha resposta eu vou dar dentro de campo. Demorou. Os caras mandaram aqui, né? Cadê o Kratos e o Crimson? O Kratos a gente não sabe. Ele joga com nós. O Crimson nem joga, mano. Poxa. O que é esse barbudo de... É o Ancher. Gostou, né? É o barbudo, é o Ancher. Ó lá, ó lá. Querendo fazer skill do Neymar. Isso daí eu vi no YouTube, filho. Skills Neymar 2015, é? Rapaziada. Vamos ficar ligeiro aí, mano. Pô, meu jogo travou. Meu jogador não tá andando. Ah, não. Dá mão, dá mão. Dá mão. E a bola tá em mim. E a bola tá nele. E a bola tá nele. E a bola tá nele. Olha, ainda bem que os caras fazem falta. Os caras batem demais nesses caras aí. Eles batem muito, né, mano? Não, não abaixa a bola pra eles não, cara. Quebra eles mesmo. Puta, velho. Você tocou no Crazy, velho. Nossa! É o zagueirão que sai jogando, velho. Pô, já aconteceu isso com vocês? Eu não tô conseguindo andar. Foi o controle, não? Faz. Faz. Meu Deus, que susto. É que ele foi de esquerda, foi de esquerda. É não, o controle é o Crazy. Então, eu tinha tocado pro Bot chutar. Eu também mandei ele chutar. Mas ele tocou em mim? Bora, goleiro. Os caras me zicou, mano. Tão torcendo. Ô, louco, ô Crazy. Não quer jogar, fala, caralho. Isso aqui tá, mano. É louco, é o que eu mais quero, mano. Não quer jogar com nós, fala, mano. Não precisa de dar sim, Miguel. Tem atrás, tem atrás, tem atrás, tem atrás. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Jogador. Hum, foi bom. Tá suave, tá suave. Foi ótimo. É nóis, é nóis. A pressão é nóis. Não, tá suave, tá suave. A pressão é nóis, a pressão é nóis. Ah, mas por que eu... O Crazy sumiu, o Crazy sumiu. Caralho, velho. O Crazy não quer jogar com nóis, não, mano. É o controle, Crazy. Eu troquei de controle, sabe, né? Eu tenho descontrole. Ô, louco, Capita. Loucura, hein? Viado, é que eu fui dar o carrinho. Ah, mano, fodeu, velho. Não, sem o Crazy é melhor que alguém vai tocar pra mim. Graças a Deus que ele caiu. Vambora, continua o jogo. Tô aqui, tô aqui. Chuta, né? Ah, meu Deus do céu. Tem goleiro. Tem goleiro, tem goleiro. Os caras tem goleiro. Como eu vou cobrar? Como eu vou cobrar? Vou jogar com o Nesh. Putz, acho que vai cobrar automático na área aqui. Vai cobrar automático na área, então. Putz. É, vai tocar curta. Pô, aperta algum botão aí. Aperta A, sei lá. Calma aí, tá jogando no... Na bosta do teclado e mouse, mano. Oh, louco. Peguei. Tá aí, né? Tá aí. Nossa, né? Nossa, calai! Quase! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, tem eu aqui. Eu fui ousado. Abaixei. Foi ousado agora. Foi ousado. Não, mas foi bom, foi bom. Ah, mano, eu não sei fazer gol, viado. Só sei dar assistência, mano. Que agonia, velho. Aí é nóis, é nóis. Tem o teu... Você é louco, viado. Tem o Capita. Você é louco, viado. Pô, Neves, hoje nós tá embaçado, tá? Nós é a dupla, pai. É Gabigoi e Bruno Henrique. Não, não fala isso. Eu torço pro São Paulo. Só fazer. Capita, é seu. Foi, caralho. Foi mal. Você tá igual eu, viado? Você é louco, viado. E o goleiro deles é player, tá? O goleiro deles é player, sim, pô. O goleiro deles é player. É mesmo? Tá achando bizarro, né? É, pô. Aham, e cata muito bem. Por isso que eu fiz quatro gols nele. É, você deu sorte, meu irmão. Bola pra você. Porque o cara cata bem. Alguém pede. Eita, cara. O goleiro, galera, deixou... É o Bob! Bora, porra, rapaz. Bora, Bob! Os caras têm goleiro nós também, mano. Tira a zaga. Dois caras ali ainda. Peguei. Nice, nice, nice. Desculpa. O cara isolou a bola. Isolei, irmão. É, porque nem eu acreditei que eu ia pegar tão fácil assim, tá ligado? Ele não pegou nem usando bolinha. Olha os caras, os caras. Ota porra! Dá boa. Olha, viado, é o Zidane. Olha, tem os caras chamando o Crazy pro X1 ali, mano. O que é isso? É, os caras estão na raiva do Crazy ali, mano. Olha esse cara aí. Os caras falando pra colocar no lugar do Crazy. Tira a sua fuma, tira a sua fuma. Meu Deus. Tira essa... Mano, esses caras são muito ruins, mano. O cara tá com a mesma skin que eu, viado, é? Colocou pra dar sorte, né, pai? Mas ele não brilha, né? Ah, o cara é mais alto que eu. Aí é nóis, aí é nóis. Aí é nóis, aí é nóis, fumeiro. Aí é nóis. Lá em cima tem eu também. Você é louco? O capita joga muito limpo, velho. Você é louco, pai. Cadê o nosso trabalho aqui? O boneco cansou. Não sei, cansou. Parou, só cansou. Não quis andar. Falou que não queria andar e cansou. Nossa senhora, boa, Ancher. Bola, um pai. Lá em cima, capita. Neves, desce. Um, dois, Neves. Um, dois, Neves. Ah, tentei. Aí é nóis, é nóis, é nóis. Tá só. Mas ali era por cima, viado. Eram dois por cima. Quebra, quebra. É nóis, é nóis, é nóis. Tem só fuma. Oh, louco. Que dominada aí, hein? Só fuma, mano. Crack. Oh, louco. Não, empolgou, empolgou, empolgou. Mas ele foi longe, ele foi longe, ele foi longe. Ele foi comprar um... Foi comprar um pão. Caralho, os caras do chat estavam xingando o C3, mano. Que da hora. Capita? Sua? Aqui, tô aqui. Não passou essa bola, viado. Foda é que só tem eu, o Ine e o Coiso no ataque, né? E o Shantz? Puxei eu, porra. E o... O cara excluiu eu, mano. E o Rinas? Tem o Rinas, tem o Rinas. Puts, pior que me dói admitir, mano. Mas sem o Chris não desfalque, né? Valeu, Rinas. É, o Chris dá um desfalque. Ele cria as jogadas. Ele tá na calda, desfalque o caralho. As jogadas começam nele. Eu só tenho as olvas no vocês, pô. Peguei. Fala aí, Chris. As jogadas começam em você, pai. Neves, vambora, Neves. Tem eu e você. Tá louco, Neves. Eita. Que virada. Lá em cima tem... Capita. Nossa senhora. Neves, vai na área. Que eu tô enrolando. Oxi. Oxi. Oxi, viado. Oxi. Lá na área é nossa, né? Na nossa. Oxi, oxi. Eu não posso fazer gol, viado. É impossível. É impossível, viado. O goleiro dos caras tá de marcação. É impossível, mano. Caralho, é impossível fazer gol, viado. Eu chutei colocado. Chutei na bica. Chutei de tudo que é jeito, mano. Eu chutei no susto aqui. Daqui a pouco eu vou começar a ptk. E virar bike, mano. Não tô mais aguentando isso. Os caras mandando. Enrolou bem, pai. Pior que enrolou, né, mãe? Enrolei tão bem que botei o jogo todinho. Tava 4x0 no primeiro tempo. Ô, Inê. Quando você chegar perto do goleiro, dá um fake shot que ele tá pulando antes de você bater, viado. Ele vai pular e você vai mandar no canto, viado. Demorou, demorou. Vou fazer isso na próxima vez. É porque eles são controlados, né? Dá pra fazer isso. Sim. O Inemafu baixa logo o hack. Joga mal e depois dá desculpa. Joga mal e depois dá desculpa. Porra, para, mano. Que isso, velho. Você é louco. A torcida do Pumeiras é igual o Gabiões da Fiel. A torcida da Pumeiras critica, né, mano? Caralho, é um lance. Os caras já estão te crucificando, a torcida do Pumeiras, mano. Torcida de time grande. Você é louco. É, torcida de time grande. É, torcida de time grande é foda, velho. Os caras dão uma bagre full. Tá foda, mano. Bagre full. Tá foda os caras aí, mano. Ô, louco, rapaziada. O último jogou daí três assistências, mano. Que isso. Não pode errar um chutinho no gol. Torcida pega no pé, mano. O Inete puniu o Alberto na frente do gol, mano. Bora, time. Ô, eu sou inimigo do gol, mano. Oficial, velho. Isso é muito oficial, velho. Tá lá. Ô, mas meu passe é muito bom. Tô lá embaixo. Ah, não. Aí já tem, já tem. Ô, louco. Caralho, tá. Toma a bola, então. Que isso? Por que você não chutou? Ô, eu tô me segurando aqui, ô. Eu viro a bike se tocar, juro por Deus. Vira. Ai. Era aí, viado. Não dava, tinha muita gente. Mas quem é eu? Inete. Calma, relaxa. O Rinus pede de bola morrendo, velho. Inete. Gol aonde? Tão falando de mim, mas ninguém falou quantas vezes esse cara já errou do gol, né? Nossa senhora. Ô, louco. Ô, louco. Inete, joga muito, velho. Ah, esquece que eu disse. Só não passe que saiu meio mal. Mano, não pode elogiar, né, mano? Fumeiras é foda, velho. Deixa eu nervoso. Tem que jogar quieto. Caralho, eu acho. Neves, corre, viado. Você tinha passado, por que você não continuou? Pensei que ela ia vir em mim. Não, viado. Eu ia tocar de primeira. Tô me segurando aqui, caralho. Tô me segurando aqui, porra. Falta. Falta, não? Assaltado, é o Klaus. Mais, sim. Aí não, hein. Caralho, assaltou. Ô, louco. Alô, Marley. Não. Nossa. Olha eu. Os caras me cornetou e o time sentiu a minha falta, pode falar, né? Sentimos. É, eu senti a falta. Tá faltando você, Natal. Na outra, mano, foi 4x0 no primeiro tempo. Nossa, quase. Nossa, se passa. Pô, foi mó ele, hein? Cara, você não viu o gol que os caras fizeram aqui. É que não tem mão, né, mano? Pra nós não tem mão. Pros caras, teria. Rolou, cara. Não vai fazer esse gol nunca. Cada vez que eu tô jogando igual o Pelé atualmente. Aí, Crazy, você que é cientista. Você é louco, filho. O Pelé é máximo respeito. Não faço piada. O nosso time tá acertando um passe também. Eu tô de terno, viado. É só... O Pelé, eu não faço piada, não. É o máximo respeito. Bora, Shani. Tá, foi mó, foi mó, foi mó. Tá só, óbvio. Nosso time é o inimigo do passe agora, mano. Descobrimos agora. Passou, velho. Embaixo. Embaixo vai ter. Boa, ele erra. Viado, eles não sabem chutar, mano. Eles só tem drible. Todos. Acho que eles já fitaram o que você tá pedindo toda hora aí, Rilus. Esses caras já descobriram quem que é o cara que fica pedindo a bola. É, eles já descobriram, gente. Aí é nice. Aí é nice. Ai, caralho. Ô, louco. Ô, louco. Caralho, só tô num das... Passei reto. Fui lotado. Fui muito lotado. Foda-se. Sem graça aqui, caralho. Imagina. Que é... Sou jogador velho, mano. Neves, tem mais. Tem chegando embaixo. Do outro lado tem tudo também. É só virar tudo se quiser. Tá correndo já. Pra você... Ah, fácil. Ô, você desacredita sempre, viado. Acredita um pouco nisso, mano. Não, a bola passou de mim, pai. Ô, eu sou garçom pra você, viado. Relaxa, relaxa. Acredita um pouco mais em mim. Acredita em mim, viado. Por favor, mano. Ninguém tá acreditando em mim mais, mano. Acredita em mim, na moral. Só você, velho. É que pra fazer gol eu sou foda, mano. Mas assim, pra dar passo eu sou bom, velho. Ô, louco. Esse jogo de corpo do Satoru. Ali, ó, sozinho. Vai. Filha da bola! Foda-se, viado. É você, viado. Olha a dancinha, olha a dancinha. Não, não. Ah, o cara pulou, viado. Ele chama a resposta. Se não tem ninguém, ele fala Eu tô aqui! Eu tô aqui! A virada vem, a virada vem. Eu tô aqui! Eu tô aqui! Ele tá carregando o outro, é, fulho. Ele tá carregando... Opa. Calma aí. Ele tá carregando tudo. Vamos, que isso, mano. Tá vendo, torcida do Fumeiras, mano? Oxa, dê. O que me faltava era essa pressão, tá ligado? Faltava a torcida do Fumeiras dar essa pressionada aí. Do Fumeiras. Aí é nóis. Nossa, bolão, pai. Ah, era em mim aí, pai. Era embaixo, tocava pro... Tocava pro gol, tipo. Ia passar livre. Ia passar livre. Ô, louco! Eita, é vermelho, hein? Vermelho, 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 vermelho. Compramos o juiz, caralho. Pô no cu deles. Ó, meu jogo saiu do F2. Opa, 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 opa. Botão, botão na área, botão na área, botão. Hum, demorou muito. Ih, é o Crazy. Ah, não, é o bot do Crazy. É o bot do Crazy. Aqui eu pego, caralho, tá chapando? Aqui eu pego, caralho. Oxe, respeito o homem. Tá sozinho, não. Tá impedidaço ali embaixo. Tá voltando o impedimento. Mas esse não tá. É, esse não, mas tá botando o impedimento lá embaixo. Meu Deus, o Jesus é muito bom, né, viado? Deus é bom o tempo todo, né? Bora, nove minutos. Nove minutos pro Fumeira, mano. Nove minutos pra fazer um golzinho, mano. Alguém perde a bola, alguém perde a bola. De aqui? Ô, louco. Perdi da onde? Tava, não. Vai, 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 vai. Toma, é sua, capita. Faz! Ai, faz, faz! Meu Deus, velho. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Ó, o Fumeiras nem com emoção, não é Fumeiras, né, viado? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Neves! Era pra você, juro por Deus. Capita! Repetido. Vai, voltei. Tem eu lá embaixo também, se precisar, mas... Vai embora, vai embora. Neves, é o Neves, é o Neves, não participa. Ô, 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 por que você não foi, viado, Neves? Eu tava impedindo, não foi impedindo. Eu ia pra área, viado, mesmo que ele ia. Aqui atrás. Capita, tem. Aqui? Ô, louco, capita, botou pra correr muito, viado, mas foi um balão da porra. Pênalti! 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 Roubado, roubado. Ai, caralho. Meu Deus. Ah, não. Vai ser brigado, vai ser brigado. Vai ser brigado, vai ser brigado mesmo. Depois desse roubo aí que nós tomamos também. É nesse. É, 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 tranquilo. Neves, 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 Neves. Tá na área também, se precisar. Ah, viado. Fumeou, fumeou, fumeou. 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 Calma, calma, calma. Tem um minuto, tem um minuto, tem um minuto. Tá impedido, Capita? Tá impedido, pô. Como que eu vou tocar em você, né? Porra. Nossa. Sentimos o sol todo crazy. Ô, juiz aqui, tá, ó. Ó. O robô roubou. Perdemos pro crime. Perdeu pro crime. Mano, pra mim... Ó. Melhor em campo. Rapaziada, eu acho que pra mim já deu. Eu espero que a gente possa fazer mais lives aí, demorou? Na próxima, pá, eu vou gravar um videozinho também com vocês de FNAF, tá ligado? E aí nós jogamos ao vivo. Que é tipo eu e vocês que tão vendo. Acho da hora. Queria gravar um video desse a malcota já. Só que eu não consigo gravar porque eu não faço live, né? E pra gravar com inscrito eu tenho que fazer live. No mínimo.